Em época de crise, manter o orçamento equilibrado não é um desafio apenas para a população. As prefeituras também têm segurado as rédeas. No Oeste Paulista, algumas delas estão aderindo a programas que façam aumentar a arrecadação. Já outras reduziram até o horário do expediente. No final, quem acaba pagando a conta mesmo são os moradores, né? Equilibrar o orçamento para não terminar o ano no vermelho é desafio para prefeituras como a de presidente Wenceslau. Com dividendos que chegam a 30 milhões de reais, a maior parte com precatórios, medidas como o corte de despesas foram adotadas. O Executivo decretou o expediente reduzido em várias secretarias. Agora, a maioria funciona das 7h30 da manhã a 1h30 da tarde. Isso vai gerar uma economia principalmente de energia elétrica, de combustível, material de higiene e limpeza, material de escritório, que gira em torno disso aí, desses subsídios em torno de 30% de insumos que nós vamos economizar. Que dá em torno aí a 80, 120 mil reais mês. Até chegar em 31 de dezembro vai dar mais uns 300 mil reais, que é um valor considerável. No setor de serviços e obras, a redução da jornada deve contribuir principalmente para a economia de combustível. Já áreas de saúde e educação, segundo a prefeitura, foram mantidas para que não haja prejuízos para a população. Apenas a farmácia central ficou com horários de atendimento diferenciados, acompanhando o expediente em meio período. Não economiza nada, né? Devia baixar o salário deles também. Correto seria, né? Não trabalha, não ganha. Em contrapartida, o executivo em Venceslau realiza o refis, que é o refinanciamento de dívidas, na intenção de aumentar a arrecadação. A prefeitura está com refis, que são aqueles contribuintes que têm débito na dívida ativa, que têm débito com o seu IPTU, com o seu INSS. Está nesse refis para vir aqui, renegociar, que é mais uma fonte de renda para a prefeitura. Os esforços para gastar menos e receber impostos atrasados são vistos em outros municípios. Em Presidente Prudente, o déficit da prefeitura com tributos é de aproximadamente 70 milhões de reais. Alternativa à crise, a Secretaria de Finanças lançou um programa para estimular o pagamento do IPTU atrasado, sem multas e juros. Mas adotando o critério de quitação imediata. A pessoa que pagar à vista, ela tem o benefício de ser retirada da sua dívida, a multa e os juros. A correção é só pela UFM, que já está embutida no... o imposto é para o UFM, transformado em real a cada ano, mas ele é em UFM. Só isso. Em vigor até o dia 6 de dezembro, o objetivo é conseguir uma boa parcela dos mais de 42 mil contribuintes só este ano, que estão em débito com o Executivo. Nós levantamos aqui... o IPTU em atraso, que podem ser beneficiados por essa lei, somam hoje 161 milhões. Desses 161 milhões, 71 milhões são juros de multas. O valor original, atualizado apenas pela UFM, são 90 milhões. Todo esse recurso está previsto nessa legislação. E a gente espera arrecadar... é difícil você prognosticar, mas eu espero que pelo menos entre 10% e 20% disso sejam pagos e reforcem o caixa para ajudar a gente a fechar o ano. Então... E aí...